Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, onde quer que esteja, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, ao debatermos o decreto presidencial para um novo Estado de Emergência, há uma pergunta óbvia, por que estamos aqui nós hoje, outra vez, a discutir o Estado de Emergência? Na resposta, não ignoramos, obviamente, que há uma segunda vaga, que há um número elevado de contágios e de mortes, e que isso não é um exclusivo português. Percorre a Europa, e até porque, ao contrário do que nos foi dito, não há nenhum milagre português. Mas se percorre a Europa, não é menos verdade, que na gestão da pandemia no nosso país foram cometidos muitos erros, e houve muitas contradições, seja por incapacidade, seja por incompetência. O CDS, enquanto partido responsável, nunca falhou ao país no essencial, mas também nunca deixámos de exercer a nossa obrigação crítica, enquanto partido de oposição. Quais são, então, sintetizando em três, os principais erros? Primeiro, o Governo não foi capaz de antecipar nem de prever. O Governo não antecipou o que vinha aí, e era evidente que vinha, e diz que agora vai contratar mais médicos, mais enfermeiros, e alargar o número de câmeras. Perguntamos, agora? Agora que estamos próximo do limite e a atingir as linhas vermelhas? Não era óbvio que o devia ter feito antes, na célebre expressão de Girardin? Por vezes atribuída de gol, erradamente, governar é prever. E quando não se prevê, o que se faz é correr atrás do prejuízo. Em segundo lugar, a obstinação ideológica. O Governo não ignorava, desde o princípio, que uma boa solução passaria sempre por aproveitar toda a capacidade instalada, ou seja, contratualizar com o setor social, com o setor cooperativo e com o setor privado. Contratualizar para a Covid e para os milhões de consultas e os milhares de cirurgias que ficaram por fazer. Não o fez. Não o fez porque obstinadamente optou sempre pela ideologia. Só agora o faz e, mesmo assim, através das ARS e pouco. E o decreto que agora apresentamos vem, de resto, dizer que se propõe utilizar estes recursos, esperamos nós, que sempre por acordo. O que parece ficar claro é que o Governo, ou parte dele, por arrogância e obstinação ideológica, quis vender a ideia da absoluta suficiência do público, procurando com isso também agradar aos seus parceiros da esquerda radical e aos seus sonhos de fazer do nosso país uma Cuba ou uma Venezuela na Europa. Vimos hoje essa obstinação ideológica aqui hoje bem presente. Terceiro erro, as sucessivas incoerências. Desde o início assistimos a um sem fim de mensagens contraditórias ou erradas. Desde o uso da máscara, que era contraproducente e ninguém devia vir mascarado para o 25 de Abril. Até ao Sr. Primeiro-Ministro me dizer a mim que o controle de temperatura era desnecessário porque podia ter tomado paracetamol e não teria febre, ou podia ter febre por qualquer outra razão. Chegamos aqui hoje ao uso de máscara obrigatório na rua e a um decreto de emergência que prevê precisamente o controle de temperatura. Passamos de 8 para 80 por incompetência. E foram também, e é preciso que seja dita, passadas mensagens erradas aos portugueses que foram sempre mais responsáveis que os próprios políticos. Era o tempo de os políticos durante a tarde, em fato de banho, a caminho de uma praia, para depois à noite ir a caminho de um espetáculo. Esta realidade aconteceu para mais, sem verdadeiro escrutínio político. Porquê? Mais três razões. Primeiro, porque inopinadamente acabaram as reuniões de informação no Infarmed. Segundo, porque a Assembleia diminuiu a sua capacidade de fiscalização ao diminuir os debates e ao, por acordo entre o PS e o PSD, acabar com os debates quinzenais. Mas também porque, com o argumento de que não podem existir eleições antecipadas, eu não creio que ninguém tenha pedido eleições antecipadas, a chefia do Estado optou por uma total sintonia com o Executivo, abdicando de uma maior exigência. Pessoalmente, acho mesmo que houve exigência a menos e de upom e de upom a mais entre Belém e São Bento. Não obstante, e em conclusão, o CDS não muda de posição. E não falhamos com o nosso voto nas questões essenciais. Não aderimos ao unanimismo e não deixamos de fazer as críticas que consideramos justas. Mas não falhamos aos portugueses quando a situação é de uma enorme gravidade e mais medidas são necessárias. Temos consciência que estas medidas e este confinamento, ainda que limitado, trará mais dificuldades para a economia e por isso exige uma resposta mais forte no apoio às empresas. Estaremos atentos. Perante a gravidade da situação, não nos pomos com prioridos ideológicos pouco relevantes quando o que está em causa é a saúde e a vida de tantos portugueses. Somos mesmo o oposto dos populismos, capazes de defender tudo e o seu contrário, mais máscara, menos máscara. Temos consciência da gravidade do que estamos a enfrentar. E se não deixamos de fazer as críticas que consideramos pertinentes, não será pelo CDS que quem nos governa, num momento obviamente de enorme dificuldade, deixará de ter os instrumentos necessários para responder a esta emergência. O Governo não merece sequer esse protesto. Peço para concluir, Sr. Presidente. Termino, Sr. Presidente, dizendo que o nosso voto a este decreto é favorável, pensando sobretudo nos portugueses que, como aqui disse, foram sempre e sempre mais responsáveis do que quem nos governa, disse.